Oi gente, o vídeo de hoje é mais um Faça Você Mesmo de Slime Só que agora uma slime diferente, uma slime dentro da luva Um desafio fazendo slime com os ingredientes dentro da luva Temos aqui 9 luvas e 9 ingredientes Dá um close aí produção Sabão líquido Esse aqui é azulzinho Espuma de barbear Creme corporal Pérolas de isopor Ativador Nosso bórax Talco Massinha pula-pula Cola branca E o corante Eu misturei na cola branca pra dar um volume Claro gente, antes de fazer tudo, sempre prepare a sua mesa com um plastiquinho pra não sujar E sempre temos que ter uma tigela e uma colher para mexer a nossa slime Hoje eu tenho um auxiliar extra Pesará Então eu vou fazer a slime do jeito normal, tipo a cola, depois a espuma ou tal Jogo depois o corante, mistura, depois o ativador Normal, só que eu vou abrindo as luvas e colocando na tigela Será que vai dar meleco? Não, eu espero que não Eu espero que saia tudo da luva depois, né? Que não fique nenhum resíduo Inclusive que a quantidade seja correta, não é mesmo produção? E não faço nada sem o acompanhamento de um adulto, hein? Então vamos lá começar pela cola Vamos fazer o exame de diabetes Aí vai pingar uma gotinha Opa! O que que é isso? Gente, vai jogando tudo Aperta Só toma cuidado pra não estourar no outro lugar Fazer um outro buraco Porque senão vai ficar difícil Pronto, agora tira dos outros dedinhos Joga pro meio Beleza, a cola já foi Agora a espuma de barbeada que virou um sabonete aqui já Ui Ué Nossa, pareceu cocô Parece que tem muito, né produção? Vamos agora ao sabonete líquido Parece que tem muito também em produção, né? Temos que amputar porque foi picado por uma cobra, entendeu? Deixem aí nos comentários qual tipo de slime preferida de vocês, hein? E vou stalkearem sem decorações Eu vou por agora, creme, agora por agora Muito cuidado com a tesoura, hein, galerinha? Tô louco Tem muito aqui, produção Eu vou colocar agora o corete E aí você vai colocando tudo na sua tigela, hein? Não é de comer, viu, amiguinho? Próximo ingrediente é o talcum Cuidado com o mamão Cuidado com o mamão, é claro, né, galerinha? Eu acho que o meu pulmão tá cheio de talcum Tô aí, produção Tô aí, produção Tô mancada, amor Me sujei, ó Estourou o balão Uau, que demais Esse laranja, Maria Agora, as pérolas Vamos misturar e depois colocar o ativador Tá ficando bom o negócio, hein? Deixem aí nos comentários Sugestão de vídeo De slime Desafios Vamos deixar aí E sim, pra quem não viu ainda Já tem vídeo novo de sereia aqui no canal Demorou, mas Tava na hora, não é mesmo? Então eu vou furar a ponta do dedinho Ih, rapaz Assiste esse vídeo primeiro, galerinha Depois vocês vão assistir os outros Vou ter que usar a mão aqui pra amassar bem Ver, testar Textura Pra ver se vai precisar de mais ativador Tem que misturar todos os ingredientes aqui E deixar incorporar Quanto mais mexer Mais vai mudar a textura Tá quase, galerinha! Galerinha, vocês conseguem salvar a slime? Se ela estiver dura? Só colocando um pouquinho de água Se ela estiver muito elástica, escorregadinha, melequenta Coloca mais ativador Bom, deu certo aqui, galerinha Vou tirar da tigela Tirar o plástico tudo aqui da mesa E acertar o ponto nas mãos Gente, ela não deu muito bem, assim O ponto Porque tinha muito sabão líquido Muito óleo corporal Acho que foi demais Não deu um insesso, não Você vê que ela tá super macia Mas Ó Deu muito certo em sabe Muito borax pra pouca cola E muito hidratante corporal Pra uma slime tão pequena É, alguma coisa ia dar errado mesmo Bom, mas vocês lembram que eu joguei Uma cor laranja nela Pra passar o mão aqui Eu não sei o que aconteceu Não sei Ela tá meio rosada também Não tinha nada rosa, né De ingrediente Não tudo É, não tinha não O creme corporal Ele era meio amarelinho O sabão líquido Ele era azul Então não sei o que poderia ter interferido Porque azul Isso aqui não ficaria essa cor Ela ficou linda Super macia Mas quebra Muito fácil Tá fazendo até umas bolinhas aqui, né E é um pouco barulhenta Mas você sente Que tá soltando um sabão na mão, sabe Então foi isso, gente Esse foi o desafio de Hoje Slime Eu gostei Foi divertido Diferente Até deu um pouco certo aqui Podia ter ficado pior, né Podia nem ter consistência Nem Podia não Nem tá sólida Ela tá parecendo um saco de água Rasgando Né Eu amei Comentem aí se vocês gostaram Se vocês gostaram Já deixa o like Pra fortalecer Se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum vídeo Não deixe de me seguir No meu Instagram Que é o brinco de toda a minha rotina Assistir o último vídeo Um super beijo E tchau Dessert não Dessert não Tchau Tchau